A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça retomou o julgamento da ação penal contra o governador do Piauí, acusado de homicídio culposo pelo rompimento da barragem de algodões. Quem tem os detalhes é o repórter Márcio Adalto. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. O julgamento havia sido suspenso depois que o ministro Mauro Campbell pediu vista do processo porque ele contrariou o relator ministro Raul Araújo, que votou pela liberdade. Na verdade, o ministro Raul Araújo votou pela absolvição do governador do Piauí, Elton Dias, acusado de homicídio culposo pela morte de nove pessoas que morreram depois do rompimento de uma barragem no Estado. A Corte Especial também decidiu que sejam feitas diligências pelo Ministério Público para investigar melhor o caso e passou a relatoria para o ministro Luiz Felipe Salomão. A Corte Especial decidiu ainda que não há necessidade da Assembleia Legislativa dar prosseguimento da ação penal contra o governador. As investigações ficam, portanto, por conta do Ministério Público. Agora há um intervalo para o almoço e às duas horas da tarde os ministros voltam para continuar os julgamentos. Érica.